Os últimos acontecimentos revelam a vulnerabilidade do local. A nonata só vem se exercitar na reserva do Itapiracó se estiver acompanhada. A gente fica com meio, com receio de sair, né? Eu, por exemplo, eu vim hoje, mas eu vim, será que vai ter gente lá sim? Eu vim meio receosa, né? Mas a gente não pode ficar dentro de casa uma prisão, né? A gente tem que praticar atividade e isso aqui é um excelente local, né? Se bem que precisa mais segurança, né? O mato de um lado e do outro vira esconderijo de criminosos. Já quem vem principalmente para correr se transforma em alvo fácil deles. Teriam cercado aqui, não sei. Tanto é que geralmente já teve muito assalto aqui. Ainda mais para cá, que é perigoso aqui para trás. Na última segunda-feira, o corpo de uma mulher foi encontrado na reserva. O crime, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública, teria sido cometido três dias antes, na sexta-feira. E a mulher, que seria usuária de drogas, morreu vítima de arma branca. O clima na área é de insegurança. É quando o fim da tarde se aproxima e começa a escurecer, que a situação vai ficando mais tensa. Tem muita gente que frequenta a reserva do Itapiracó durante o dia, mas que não se arrisca em vir para cá à noite. Ao que parece, a necessidade de reforçar o policiamento é grande. A última vez que eu vim aqui, tinha polícia aqui, né? Mas hoje eu não vi. Durante a presença de nossa equipe de reportagem no local, não vimos nenhum policial. Mas o comando metropolitano alega que o policiamento na área é permanente. O policiamento ostensivo é feito pela polícia militar, através do batalhão de polícia militar. Esse batalhão, ele está na área 24 horas por dia, face à existência do posto do batalhão ambiental. E aí E aí